É a ferro e fogo, Mega Man! Ele é puro aço, Mega Man! É a ferro e fogo, Mega Man! É a ferro e fogo, Mega Man! Ele é puro aço, Mega Man! É a ferro e fogo, Mega Man! Vai vencer! Distribuição Columbia TriStar International Television Mega Man! Choque no futuro, versão brasileira Alamo E agora amigos cientistas, preparem suas mentes para o improvável Apresento-lhes o ovo modular transtemporal, interespacial, conhecido também como o tempo ou a máquina do tempo Ora, doutor Light, todo mundo sabe que viajar no tempo é pura fantasia Talvez uma demonstração possa convencer meus estimados colegas Alguém é voluntário? Voluntário? Alguém falou em voluntário? Sim, eu gostaria muito, muito de testar a sua máquina do tempo É o doutor Willey, mas como? Eu sou mesmo uma beleza, não acham, rapazes? Agora, afastem-se, eu vou levar essa belezinha de vocês Você não vai levar nada, Metal Man! Os meus tiros são muito mais rápidos! Seus tiros e seus tiros estão acabados, Mega Verme! Desculpem, eu não poder ficar e lutar, mas é que eu preciso cair fora! Espere aí, você não vai a lugar nenhum Deixe-o para mim, Gutsman, eu vou fazê-lo em pedaços Este tiro vai deixar você com os pés fervendo, Gutsman! Belo tiro, Mega Man! Mas o comentário na cidade é de que eu sou o número um É, parece que o Maravilha Azul está fora do jogo Levante-se, Mega! Levante-se! Você nunca terá chance com um franco atirador como eu, Mega Man! Eu ainda não estou vencido! E agora, vou derrubar o resto do prédio sobre você, Mega Man! Pelo tiro, irmãozinho! Aqueles protótipos de metal deixaram uma máquina do tempo escapar pelos seus dedos! Bem, se eu não posso tê-la, ninguém pode! Destrua a máquina do tempo, Prótoner! Tá legal! Isso vai ser moleza! Cuidado! O Dr. Light é destruído! Sim, a minha sorte está mudando, Prótoner! Vamos voltar à Fortaleza Caveira e fazer planos para o futuro! Mega, você está bem? Sim, mas eu não sabia que os robôs podiam ter dor de cabeça! Mega, o que houve com o Dr. Light? Eu o atirei dentro da máquina do tempo e a programei para um minuto no futuro! Ele deve estar chegando a qualquer momento! Dr. Light? Mas onde será que ele está? Eu não estou entendendo! Alguma coisa deu errado! Obviamente, a máquina do tempo pode ir ao futuro e voltar, mas com certeza um ser humano não, certo? Então eu mandei o Dr. Light para algum lugar no tempo, onde ele vai ficar perdido para sempre! Mega, o que está fazendo? Eu vou encontrar o Dr. Light e trazê-lo de volta, se é que ele ainda está vivo! Mas Mega é muito perigoso! Deseje-me sorte! É terrível! Eu receio que perdemos os dois, Dr. Light e Mega Man! Foi uma grande explosão! Dr. Light? Pensamos que estivesse perdido no tempo! Não, não, quando a bomba explodiu, fui jogado fora da máquina! Onde está Mega? Ele está bem? Mega pensou que o senhor estivesse perdido no tempo! Acabou de sair para procurar o senhor! Oh, não! Não pode ser! Não há maneira de saber se ele pode voltar um dia! De acordo com as coordenadas de tempo, viajamos 30 anos! Não me parece um futuro muito amigável, não é, Rush? Oh, não, Willie! Essa não! Dr. Willie tomou a cidade! Ele venceu, finalmente! Não! Não! Não, 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 não! Não, 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 não! Como isso pode ter acontecido? Venha, precisamos descobrir se o Dr. Light veio parar aqui! Robô Segurança, vamos dar fora! Eles pensam que eu sou um dos robôs do Willie! Willie é um palhaço! Annie! Tio Jet, você trouxe? Claro! Qualquer coisa para o meu docinho! Puxa, que legal! As aventuras de Mega Man e seu cão maravilhoso! Rush, número 6! Eu não sei por que você fica tão empolgada com esse herói de lata, imaginário! Sabemos que não existe um robô que seja bom! São programados por Willie para odiar os humanos! Ele não é imaginário! Existe mesmo o Mega Man! E ele virá salvar a gente qualquer dia! Parados, humanos! Robô Canino, retire o item suspeito dos humanos! Ei, volte aqui com isso! Seu cachorro de lata! Isso aí é meu! Você está violando o código 322, vendendo material de leitura ilegal a menores! Ele não me vendeu nada! Seu cérebro de lata! É um presente de aniversário! Ele é meu tio! Deixe ele em paz! Socorro! Com licença, soldado! Mas você deve deixá-lo em paz! É o Mega Man! Sabia que viria! Você está violando a sessão 323A do código Willie! Interferindo no cumprimento da lei de um robô soldado! Punição! Vaporização! Acerta ele, Mega Man! Ele! Não posso atirar! Poderia acertar você! O que é isso? Você tem a melhor pontaria do mundo! Exterminar Mega Man! Será que nós não podemos conversar assim, de robô para robô? Você não é o verdadeiro Mega Man! Ele sempre destrói robôs maus quando colocam humanos em perigo! Não é assim tão fácil! Claro que é! Faça o que você fez no número 3! As aventuras de Mega Man! É! E o que foi que eu fiz? Você o atraiu para uma armadilha e depois o fez em pedaços! É mesmo? Agora vamos acabar com isso! Se você tivesse lido as minhas histórias, jamais teria caído nessa, colega! Grande, Mega! E quem é você? Sou sua maior fã! Mega, cuidado! Estilo alta! Que nem nas histórias em quadrinhos! O que é agora? Muito bem, garoto! Sabia que podia com ele, Mega! Agora você pode derrotar o resto dos robôs de Willy e tornar o mundo seguro para os humanos! Não, N, mas bem que eu gostaria de fazer isso! Mas eu preciso encontrar uma pessoa, descobrir o que aconteceu, então talvez eu possa ajudar! Tudo como programado, Dr. Willy! Seus robôs de segurança estarão prontos para o embarque a qualquer momento! Hum, ouviu isso, Proto-Man? A operação dominação do mundo logo será uma realidade! Com os meus robôs soldados em cada esquina, eu terei controle total sobre todas as cidades do mundo! Rebeliões humanas nunca mais! Ora, mas afinal, que graça pode ter um mundo sem rebeliões? Eu quero é ver ação! Está chegando alguma coisa pelo satélite de emergência policial! Robô soldado 542 informando presença de robô renegado! Transmita a identificação! Meu irmãozinho perdido! Está ficando interessante! Impossível! Ele não pode estar aqui! A menos que... Ele tenha usado a máquina do tempo do Dr. Light há 30 anos atrás! O futuro é meu, porque aquele verme de lata ficou fora do meu caminho! Eu não vou deixá-lo estragar tudo agora! Convoquem todos os meus robôs! Eu quero Mega Man e sua máquina do tempo! Precisamos esconder a máquina do tempo, garoto! Se encontrarmos o Dr. Light, vamos precisar dela para voltar! Gutsman! A nova versão de Gutsman! Eu estava com saudade, Mega BB, mas não estou mais! Você é o nosso prisioneiro! Não é igual aos velhos tempos, não é? Você pode ter novos músculos, Gutsman, mas eu tenho um cérebro! Coisa que você não tem! É hora de pôr um fim nisso! A força do monotrilho está provocando um curto-circuito no meu controle motor! Não posso me mexer! Lá está ele, tio Jet! Ele precisa de ajuda, rápido! Rápido, tio Jet! Droga! Ele escapou! Não importa! Nós pegamos a máquina do tempo! Puxa, obrigado! Se não fossem vocês, amigos, eu teria torrado os meus chips! Olha, Mega! É o mínimo que eu posso fazer pelo meu herói de quadrinhos favorito! E agora, Mega Man? Eu não sei! Agora que o Willy tem a máquina do tempo, qualquer chance de reverter o que aconteceu com o futuro, acabou! Máquina do tempo? Sim, eu vim do passado! Eu estou procurando para o meu criador, o Dr. Light! O Dr. Light, o cientista! Ouviu falar nele? Ele está aqui? O Dr. Light está na prisão da Ilha Robô! Está lá há anos! Vocês precisam me levar até lá! É fácil de falar! Ninguém pode se aproximar 500 metros da Ilha Robô sem ser feito em pedaços! Mega Man pode! Você nunca vai libertar o Dr. Light! Se não posso libertá-lo, vou ser preso com ele! Ei, você! Seu cérebro queimado! Ei, nos deixe em paz! Nós somos robôs! Bom, entrar foi fácil. Agora precisamos dar um jeito de encontrar o Dr. Light. Eu ordeno que abra esta cela, seu robôzão capanga! Ei, eu conheço essa voz! Vamos, eu vou queimar seus chips, estúpido! Silêncio aí dentro! Eu denuncio você ao diretor! Vá em frente, sua lata horrível! Eu não tenho medo de você! Psss! Ro! Mega? Não pode ser você! É mais um dos truques do Willy! Sou eu mesmo! E eu posso provar! Olha, o seu videogame favorito é o Sky Blaster! E sua banda de rock favorita é o Capitão Discussão e os Quebra Átomos! É você, Mega! Eu não acredito nisso! Faz mais de 30 anos! Como chegou até aqui? Eu explico depois que fugirmos! Fugir? O mesmo Mega de sempre! Nunca se dá por vencido! Nunca mesmo! Guardas! Guardas! Mega Man está fugindo! Impressam-no! Ele fugiu! Impossível! Não, na verdade foi fácil! Mostra a eles, Rush! Agora pegamos as chaves e damos o fora! Eu sempre imaginei que você viria me salvar um dia, Mega! Você tinha razão! Agora é a vez do Dr. Light! Esta é a sela do Dr. Light! Vamos ver agora! X sobre Y dividido pelo coeficiente da raiz quadrada ao cúmpo! Ou seria a raiz cúbica do quadrado! Dr. Light! Mega Man! É você mesmo! Em metal! Eu pensei que tivesse perdido o senhor para sempre! Não, não, não! Mas quando você saiu para me procurar, o Dr. Willy teve a chance de se sobrepor! E sem você por perto, Mega, ninguém pode impedi-lo! Eu sinto muito! Se por minha culpa o futuro ficou tão ruim! Mas ainda há tempo de ajeitar as coisas! Vamos! A saída é por aqui! Muito bem! Quem está aí? Identifique-se! Não é da sua conta, seu idiota! Depressa! Este lugar vai ficar cheio de guardas robôs em pouco tempo! Vamos subir em Rush e cair fora daqui! Não, lá em cima eles nos acertariam facilmente! Vamos precisar descer! Tenha cuidado, doutor! Mega, olhe! Super atiradores! Eu devo lhe dizer, Mega, estamos em grande desvantagem! Só há uma coisa a fazer! Pular! Vou contar até três! Um, dois, três! Um, dois, três! Ah! Stay tuned! We'll be right back after these messages! We now return to Mega Man! Ah! Ah! Bele tiro, Mega! Ainda não estamos seguros na água! Rendam-se! Não podem escapar! Vamos, Rush! Hora de mergulhar! Ei! Robôs tiras! Comam plasma! Espero que sejam programados para nadar! Ei, marinheiros! Todos a bordo! Fugiram! Eu não posso deixá-los voltar ao passado! Mega Man vai arruinar tudo! Proto Man! Prepare a máquina do tempo para explodir se alguém tentar usá-la! Tente me impedir, Mega Man! E vai virar churrasquinho! Ah! Eu não tenho outra escolha, se não entrar na Fortaleza Caveira e pegar a máquina do tempo de volta! Muito bem! Qual é o plano? Um ataque frontal ou que tal um disfarce? Eu poderia... Desculpe, Annie! É muito perigoso! Você vai ter que ficar aqui! Ah, Mega! Eu terminei, Mega Man! Este sensor sônico vai te levar diretamente à máquina do tempo! Muito bem, Rush! Hora de voar! Ah! A máquina do tempo está bem abaixo de nós! Acho que você pode abrir este painel de aço, não pode, Roll? Ei, irmão! Isso é minha especialidade! Hum! Mega Man! Bem no horário! Deixe o idiota entrar! Foi muito fácil! É! Fácil demais, eu acho! Bingo! A máquina do tempo! Vamos indo, Roll! Surpresa! É uma armadilha! Eu sabia que viria atrás da máquina do tempo, Mega Man! Vamos ver como se sai contra o Catman Kung Fu! Esse é meu! Ninguém corta o meu cabelo tão mal! Está frito, senhor! É hora de te fazer em pedaços, Mega Man! Eu vou enfiá-lo no chão, verme de lata! Poderia me emprestar as suas lâminas, amigo de aço? Vamos embora! É hora de voltar ao passado! Vamos embora! É hora de te fazer em pedaços, Mega Man! É hora de te fazer em pedaços, Mega Man! Ei, eu não ia deixar você explodir o meu irmãozinho! Prefiro fazer isso eu mesmo! Desculpe, caro irmãozinho! Minha vez! Eles vão escapar! Atenção, todos os robôs! Destruam o Mega Man! Vamos dar o fora daqui! Esteve trabalhando a noite toda, Dr. Light! Como está indo? Está quase pronta, Mega! O que foi isso? Quartas robôs nos encontraram! Está pronta! Depressa, entrem todos! Onde está Annie? Sim! Eu vi você fazer isso no número 5, Mega! Vamos embora! Você é mesmo um herói! Sabia que não era apenas um cara de revista em quadrinhos! Você também é uma heroína, Annie! E eu não teria conseguido sem a sua ajuda e do tio Jet! É melhor ir andando, Mega! Não se preocupe! O seu mundo vai ficar melhor novamente, assim que eu voltar! Eu te vejo no passado, Mega Man! Eu não sei o que vou fazer sem o Mega Man! Mega, você voltou! O que aconteceu? Onde você foi? Eu visitei um futuro onde o William havia vencido... ...and taken over! But now that I'm back, that will never happen! Mega, Mega! Right back! Mexico! Woohoo! E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL